Sejam bem-vindos caríssimos irmãos, aqui estamos para celebrar a vida e a esperança. Convido a todos vocês a nos acompanhar nesta jornada única, um diálogo histórico, repleto de reflexão e devoção. Prepare-se, pois agora seremos transportados para o lugar onde a arte e a fé se encontram, um lugar onde o divino e o humano se interlaçam. Começa agora o espetáculo de cores, sons e sensações em homenagem à vida de Nazaré, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Sejam bem-vindos caríssimos irmãos e sensações em homenagem à vida de Nazaré. Sejam bem-vindos caríssimos irmãos e sensações em homenagem à vida de Nazaré. Sejam bem-vindos caríssimos irmãos e sensações em homenagem à vida de Nazaré. Sejam bem-vindos caríssimos irmãos e sensações em homenagem à vida de Nazaré. Amém. Amém. Mamãe, quero alegrar teu coração, nesta hora especialmente, com minhas palavras, com os meus afetos e o meu sorriso. Pensa a palavra. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém, seu padre. Que Nossa Senhora de Nazaré te abençoe, meu filho. Seu padre, só nesse tempinho aqui na frente da Basílica, já vim se abençoar um monte de gente. Quem são todas essas pessoas? São os promesseiros, Pequenina. Eles caminham como forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré no Desteiro e agradecer por suas bênçãos alcançadas. É realmente um momento muito especial, né? É um momento inspirador e emocionante. Simbolizando o nosso desejo profundo de crescimento interior. As pessoas caminham quilômetros para agradecer pelas graças alcançadas. Nossa Senhora de Nazaré é, para nós, sinal de esperança. Amém. 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 graças que precisamos, ela nos motiva a ter uma fé inabalável. Você sabia que a Virgem Maria é conhecida por suas virtudes? Fé inabalável. Nossa Mãezinha do Céu teve muitas dificuldades na vida, mas se mantém fia na fé. Amor incondicional. Com seu amor de mãe, cuidou de Jesus e cuida de todos nós. Mas, obediencia, a Virgem Nazaré foi obediente em tudo aos projetos de Deus. Humildade, Maria se fez pequena e vestida no manto da humildade, deixou-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Genosidade, doce de forma incondicional a obra de Deus. Quer saber de duas curiosidades, pequena? Tu sabias que este ano a Basílica acelera 100 anos do título basilical? Sim! Minha mãe contou! Minha mãe contou! Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Seu padre, fico imaginando como ela foi construída. Bom, tudo começou com o Plácido, o homem que descobriu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, as margens de Carapé, Corutu. Independentemente do lugar para onde a imagem de Nossa Senhora era levada, ela desaparecia e voltava para o lugar onde foi encontrada. Então Plácido ergueu uma ermida no local que mais tarde se transformou em uma paróquia onde as pessoas podiam se reunir para rezar. Que bonito, padre! Plácido ergueu uma ermida no local que mais tarde se transformou em uma paróquia. Conhecida como paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Espírito. Mas havia um desejo de ter um lugar sagrado que pudesse acolher ainda mais fé. O padre Barnabita Luizóia, que ao conhecer a pequena igreja, propôs a construção da majestosa basílica de Nossa Senhora de Nazaré, um lugar de amor, fé e devoção. Padre Barnabita... Que? Barnabita. Aliás, eles têm relação com a segunda curiosidade. Eu já estava achando que o senhor ia esquecer, hein? Há 120 anos, os parlamentares, uma ordem religiosa fundada por Santo Antônio Maria Zacaria, chegaram ao Pará, trazendo consigo a missão de espalhar amor, compaixão e servir ao próximo. Ah, sim! Eles são diferentes dos outros padres? Não, eles são como os outros padres, comprometidos com a evangelização. E o bispo, também é padre? Sim. Antes de ser bispo, ele se tornou padre. Aliás, tivemos a alegria de comemorar, no dia 15 de agosto passado, os 50 anos de ordenação sacerdotal de nosso arcebispo, Dom Alberto. Ou seja, 50 anos em que ele se tornou padre. Nossa! Eu acho que viajei no tempo. Vi toda a história. Foi tipo... tipo um milagre. Aliás, minha mãe me conta que a Mãezinha de Nazaré faz muitos milagres. Sim, existem muitas bênçãos e milagres atribuídos à Nossa Senhora de Nazaré, que trazem esperança aos corações de Deus. Minha Nossa Senhora, eu te peço, proteja nossa filha que ainda nem nasceu, nos dê a cura nessa gravidez. Os milagres nos mostram que, mesmo na adversidade e desafios, é possível encontrar conforto e cura através da intercessão da Virgem Maria. Como minha Mãezinha de Nazaré, me guie e me proteja nesse estado perigosa, minha mãe. É um milagre esses senhores da vida. Viva a Nossa Senhora de Nazaré! Mãezinha, conceda-me a graça de entrar para a universidade. Mãezinha de Nazaré, com a humanidade? Mãezinha, com a humanidade. Mãezinha da Virgem Maria. Mãezinha da Virgem Maria. Mãezinha da Virgem Maria. Eu te peço, não deixa eu perder minha casa Fogue comigo, minha mãe Fogue comigo, minha mãe Fogue comigo, minha mãe Que a bondade de Deus e a proteção amorosa de Nossa Senhora de Nazaré Estejam sempre presentes em sua vida pequena E na vida de todos que estão aqui neste momento Nossa Senhora caminha ao nosso lado como um grande sinal de esperança Para todo o povo de Deus Abençoando-nos e envolvendo-nos com sua ternura Afastando todo o mal que possa nos cercar Viva, nossa senhora de Nazaré Viva! Abençoando-nos com sua ternura 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 Abençoando-nos com sua ternura